Fala galera, bem vindo a mais um vídeo do Danger Gamer E galera, eu acabei de terminar aquele vídeo meu do Zona Cega A parte 2 do Buscando a Caixa de Level 10 Galera, vocês viram que eu recuperei um monte de item lá, eu consegui extrair bastante item Aí vocês viram e falam, e agora, o que eu faço para pegar os itens? Vocês vão vir no centro de operações aqui galera Deixa eu pegar um abastecimento aqui, que lá eu gastei muita coisa Chegando aqui galera, vai ter essa caixa aqui ó Stock, você abre o stock e tá tudo aqui galera, tudo extraído aqui ó Todos os itens, esses itens aqui são todos que eu peguei lá galera Esse daqui é um vídeo rapidinho que eu fiz só para mostrar para vocês galera Espero que tenham gostado, dá aquele joinha Compartilha para aquele seu amigo que não sabe Ah, lembrando galera, na descrição vai estar o vídeo de um parceiro meu que tem canal no YouTube galera Se puderem dar uma ajuda lá passando e dando uma olhada no canal dele É isso galera, valeu galera, até a próxima Fui